Estranho o seu cheiro na cama O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Passante, se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê Sem você eu não consigo mais amar Não sei o que pensar, não sei porque tudo está mal Eu menti dizendo que eu era leal Sinto amor real, por favor tente me perdoar Não, não quero que vá, tente perdoar Esse meu pobre coração Perdoa, bebê Te amo, bebê Ei, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra Estranho seu cheiro na cama Mesmo que deixa quando entra em sala Onde ficaram os beijos, todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não diria mais, eu tenho outra Puxi, puxi, puxi no cavaco O Alagoa não estoura Seu bebê